Olá, tudo bem? Se o seu primeiro semestre não foi do jeito que você queria, foi um primeiro semestre nebuloso, de crise, cheio de problema, equipe desmotivada, até porque lembre-se, quando você acorda você só tem duas opções, ou aprender algo novo ou achar ocupado. Então, que tal nesse segundo semestre você dar uma volta por cima, exatamente, dar um baile nessa crise? Na frente de vocês está uma pessoa que talvez tenha muita experiência em crise. Por quê? Porque eu sou um ex-empresário falido. Exato, meu nome é André Ortiz, hoje eu sou professor universitário, consultor empresarial e palestrante profissional, mas o meu passado não foi sempre brilhante, não. Eu venho de uma família muito simples, quebrei muito cedo, já trabalhei sim em grandes empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, E hoje, depois de longos e longos anos de estudo, depois de estar já escrevendo meu terceiro livro, 25 DVDs, e estar cursando meu doutorado no exterior, eu venho apresentar para você, fruto de um trabalho árduo, tanto acadêmico quanto na prática, de um workshop que une as quatro principais competências de profissionais do novo século XXI. Primeira, exatamente, vendas, liderança, motivação e oratória. Não existe que eu conheça nenhum workshop que una exatamente essas quatro competências em um único dia, em oito horas, focadas para você, profissional que visa dar um baile nessa crise que tanto falam esse ano. Crise, tiro S, dia 25 de julho, das 9 às 17 horas, lhe espero no Ciesp Campinas. Mas corra, são vagas limitadas.